Já estamos online. Está começando agora. Ele está avisando aqui, só esperando ele falar. Mas já está ok aqui pelo nosso... Não, está aí. Podemos iniciar? Pode, Eduardo. Perfeito. Muito bom dia a todos. Eu declaro aberta a décima sessão por videoconferência da Quarta Câmara Civil, dando as boas-vindas e com a sempre prestimosa participação dos nossos desembargadores, o desembargador João Alto, o desembargador Fred, a nossa procuradora, a doutora Marilene, que aqui se encontra. Seja muito bem-vinda. E ao nosso assessor da Quarta Câmara, que se encontra também aqui no apoio dos trabalhos. A todos os advogados também que irão participar dessa sessão, sejam muito bem-vindos e ao público em geral que assiste a nossa sessão. Eu inicio pelo saneamento da pauta. E antes, aliás, de fazer o saneamento, eu indago os senhores desembargadores sobre a aprovação das atas da décima quarta sessão virtual da Quarta Câmara e a nona sessão ordinária por videoconferência. A minha parte aprovada, senhor. Pela aprovação? Todos de acordo? Valdor Fred? Valdor. São aprovadas, então, as atas décima quarta virtual e nona sessão ordinária por videoconferência. Fazendo o saneamento da pauta, há apenas um processo que vai ficar adiado para a próxima sessão por videoconferência, que é o número um da pauta. O primeiro da pauta fica adiado por indicação do relator, ou, no caso, a relatoria é de minha parte. É uma apelação cível da segunda vara mista da comarca de Piancó, apelante a Energizio, apelada a Maria do Socorro da Conceição Oliveira, adiado, então, para a próxima sessão. Nós estamos inaugurando, e aí eu faço aqui a informação aos senhores advogados, até para facilitar a vida dos advogados e, evidentemente, dar mais celeridade à nossa sessão. Esse procedimento que vamos inaugurar aqui também, ele é feito na Justiça do Trabalho, com muito sucesso, e na Justiça Federal. Aqueles processos que a parte pediu preferência, que se encontra na relação das preferências, e em cujo o voto, o relator, já vai ao encontro do entendimento da parte que pediu preferência, nós iremos anunciar com antecedência, agora mesmo eu farei o anúncio, e informando também que esses aqui, toda a Câmara está de acordo, porque os votos foram disponibilizados com antecedência, tanto de Bardor João Alves, de Bardor Fred e de minha relatoria, nós já distribuímos e todos estão de acordo pelo resultado. Então, eu anuncio aqui os votos que estão na pauta e que estão de acordo com o pensamento da parte. De minha relatoria, são os processos desta pauta de número 4 e de número 10. Ambos os processos, nesse caso, o 4 e o 10, estamos indo de acordo com o entendimento da parte. E no 10, especificamente, há uma majoração dos honorários de 10% para 12%, face às circunstâncias apresentadas naquele voto. Então, é de acordo com o quarto e o décimo, são da parte apelada, em favor da parte apelada. O do de Bardor Fred é o vigésimo terceiro e o trigésimo sétimo. Vigésimo terceiro e trigésimo sétimo da pauta ordinária de hoje. O de Bardor Fred está encaminhando o voto de acordo com o entendimento das partes que requereram as preferências, vigésimo terceiro e trigésimo sétimo. E do desembargador João Alves, temos também dois processos. É o quadragésimo quinto e o quinquagésimo segundo. Em ambos, o desembargador João Alves vai no sentido do autor do pedido de preferência, tanto no 45 e 52, e em todos esses, como diz, a votação é unânime. Portanto, esses processos não irão para a discussão, já que a gente está antecipando os resultados e esses resultados são favoráveis às partes que pediram as preferências. Certo? Então, fica assim, então, essa nova sistemática. Em cada sessão por videoconferência, aqueles que já são encaminhados nesse sentido, que não há qualquer divergência, nós aí já fazemos essa relação e antecipadamente damos o resultado. Ok? Bom, e agora vamos iniciar pelas preferências. Os pedidos de preferência. Nós hoje temos cerca de 20 pedidos de preferência, com a exclusão dos seis, ficarão 14 pedidos para análise no dia de hoje. E o primeiro deles é de relatoria do desembargador Fred Coutinho. É da pauta ordinária, é a parte apelante, advogado Américo Gomes, é o 38º da pauta ordinária, e eu farei o pregão nessa oportunidade. Eu peço antes que Marcos coloque o advogado, se estiver presente, doutor Américo, para a sala por videoconferência. Eduardo, o advogado até o presente momento não está presente na sala, não. Só tem um advogado que é de outro processo. Certo. Então, o doutor Américo não está presente, não é isso? Não, até o momento não. Nesse caso, senhores, eu indago, vamos adiante ou aguardamos? Julgar logo, Zé. Vamos julgar logo, não é? Julgar logo. Perfeito. Então, 38º é uma apelação civil, sexta vara civil da comarca de Campina Grande, apelante é Sérgio Barbosa da Silva e apelado Banco Itaú Veículos S.A. Dibador Fred, se você puder resumir, porque são votos que eu e Dibador João Alves já temos conhecimento. E é uma matéria pacificada. Eu apenas não lancei isso no primeiro momento, Dibador, porque eu estava dando um provimento parcial, eu só não atendia sobre ataque. Ele combatendo a ilegalidade daquelas taxas. Então, a emenda é a seguinte, é a apelação, ação declaratória de inulidade de cláudula contratual acumulada com repetição de indébito, em procedência, sublevação do promovente, prejudicial de método suscitado em contra-razões, prescrição trienal, direito pessoal, regra geral, aplicação do artigo 205 do Código Civil, rejeição, imunicamento, financiamento de automóvel, caso concreto, tarifa de abertura de cadastro, cobrança no ato de ajuste, legalidade, tarifa de avaliação de bem, realização do serviço, ausência de comprovação, ilicitude, seguro consumidor, compelida a contratar, impossibilidade, orientação do STJ, tese firmada sobre o rito dos recursos repetitivos, devolução na forma simples, inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo 1 do Código de Defesa do Consumidor, má-fé não caracterizada, reforma em parte do deciso, provimento parcial do apelo. Então, senhor presidente, eu estou rejeitando a pré-judicial e, no mérito, dando provimento parcial ao apelo. Eu acompanho a vossa excelência, Eduardo João Alves. Acompanhando, senhor presidente, integralmente. Vamos ao resultado, então, Marcos, do 38º. Fica assim, então, o resultado do julgamento. Rejeitada a pré-judicial, no mérito, deu-se provimento parcial ao apelo nos termos do voto do relator, unânime. Vamos, então, ao próximo da pauta, por preferência, é o 27º, Eduardo Fred, é o relator. Eu peço ao doutor Valberto Alves de Azevedo Filho, eu peço a Marcos, que, por favor, o faça ingressar na sala virtual. O doutor Valberto nos escuta. Sim, desembargador. Bom dia, senhor e aos eminentes membros da 4ª Câmara Cível do Egrésio Tribunal. Seja muito bem-vindo, Valberto. Vamos fazer aqui, então, um pregão para passar a palavra ao relator e, em seguida, à sustentação oral da excelência. É uma apelação cível, 27º, uma de uma da primeira vara da Fazenda Pública da da capital. O apelante, assim, tem Sindicato dos Trabalhadores em Educação e o apelado é o município de João Pessoa. Embarador Fred, com a palavra para relatório. Doutor Valberto, vossa excelência é advogado do município? Sou advogado do sindicato, esbargador Fred. Ah, do sindicato? É. É porque houve um erro aí na publicação da pauta. O sindicato é apelado, não é isso? O sindicato é o apelado, exatamente. Ah, do sindicato, aquela situação. Então, assim, para dar andamento ao julgamento, eu estou indo de encontro ao que pretende o sindicato, que é a manutenção da sentença. Ou seja, eu estou rejeitando a preliminar, certo? A arguida de legitimidade do Sintem, já que ele é parte legítima de defender a categoria. E, no método, eu estou mantendo a decisão, até porque há a lei 60-2010 do PCCR, que regulamenta tranquilamente os casos de progressão vertical e horizontal dos servidores. Então, neste caso, desembargador Oswaldo, desembargador João Alves, eu estou, se o doutor Valberto permitir, resumindo o voto, rejeitando a preliminar e, no método, negando provimento ao recurso. Obrigado, senhor desembargador. Não há o que solicitar. Eu agradeço o julgamento e parabenizo os senhores pelo novo sistema de julgamento, que certamente contribuirá muito para a celeridade dos trabalhos. Inclusive, desembargador Fred, por conta desse erro de publicação, esse é um desses que entraria inicialmente para o prefeito. Mas aí, muito bem lembrado pelo doutor Valberto, houve um problema na publicação, tanto que a relação aqui da pauta de julgamento realmente está invertida. Então, vamos ao resultado. Eu já estava aqui, desembargador, ciente do desafio que teria pela frente de convencer vossos excelentes de se o contrário. Então, para mim foi uma notícia maravilhosa. Agradeço. O desembargador João Alves acompanha também. Até gravando. Perfeito. Fica assim o resultado do julgamento, Marcos, por favor, do 27º da pauta. 27º, rejeitada a preliminar, no mérito, negou-se provimento ao apelo nos termos do voto relator unânime presente à sessão, doutor Valberto Azevedo, em favor do Sintem, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. A quem agradeço. Obrigado, desembargador. Perfeito. Bom dia, senhor. Obrigado, Roberto Igual. Vamos, então, agora, na sequência das preferências, o quarto da pauta que era de minha relatoria já foi antecipado. Vamos ao 24º da pauta do desembargador Fred. Agora vem uma sequência de votos que serão dois do desembargador Fred e dois do desembargador João Alves, porque do desembargador João Alves, o 45º também já foi antecipado. E todos do doutor Hermano Gadelha, acho que em relação à Unimed. Eu peço a Marcos que coloque o doutor Hermano na sala virtual para iniciarmos, então. Embargador Fred, será o 24º o primeiro. Embargador, no momento também não está presente. Até aqui não está presente. Então, vamos fazer o julgamento conforme fizemos da outra forma. Embargador Fred, o 24º da pauta, eu faço o pregão rapidamente, é um agravo de instrumento oriundo da 5ª Vara Silva da capital. A gravante é Maria Bethânia Ramos Lira e o agravado Unimed é uma pessoa cooperativa. Vossa Excelência, com a palavra, mais uma vez, se puder resumir, em função de que eu e o Eduardo João Alves já tivemos acesso ao voto. Sr. Presidente, plena e pé e menos necessário o voto como um todo, é um agravo de interposição contra o pleito de suspensividade ativa, concedido em segundo grau, pré-judicialidade, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, romquete, fornecimento de fraudas, negativa da tutela quanto a esse insumo, resignação, verificação de plausibilidade dos motivos em que se assenta o período inicial e possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito, necessidade de pronto atendimento da demanda, suficiência das teses recursosais para a desconstrução do censo, de inocorrência desses pressupostos autorizadores do pleito, provimento. Então, Sr. Presidente, eu estou julgando perjudicado o agravo interno e dando provimento ao agravo de instrumento. Acompanho na íntegra, desbargador João Alves. Também acompanhando, Sr. Presidente. Perfeito. Marcos, vamos ao resultado, então, do 14º. Fica assim o resultado. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, julgando-se prejudicado o agravo interno. Nos termos do voto do relator, unânime. O próximo da pauta do Eduardo Fred, ainda é de vossa relatoria, é o 37º. Eu faço o pregão nessa oportunidade. Sr. Presidente, o 37º é aquele que já foi anunciado com o início. Foi o 37º também? Foi o 23º, não é isso? 23º e 37º. Perfeito. Então, dando sequência, vamos para o desbargador João Alves, que é o 46º, que é o 45º, já foi também. Eu faço o pregão, então, do 46º da pauta. Aqui está. Um agravo interno, oriundo da 7ª Vara Silva da Comarca da Capital, agravante a Unimédio de uma pessoa, do agravado Gabriele Oliveira de Souza, de Barra do João Alves, com a palavra para, resumidamente, também avançar no voto. 46º, não é? 46º, de Barra do João Alves. Sr. Presidente, Igreja Câmara, doutor da Procuradoria, nobres advogados, senhor assessor, por isso de agravo interno, nem agravo de instrumento, eu estou votando pelo desprovimento do recurso em razão da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo requerido. e dizendo que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. em caso, não ficaram evidentes esses requisitos para o deferimento da eliminar, por isso, estou mantendo a decisão agravada. É como voto. O senador Fred, como vota? Eu também acompanho na íntegra pelo desprovimento do agravo interno. Então, vamos ao resultado, Marcos, do 46º. Fica assim o resultado do 46º. Negou-se provimento ao recurso nos termos do voto relator unânimo. Na sequência, vamos também ao 49º, relatoria dos barradores João Alves. E eu faço também o pregão. É um agravo de instrumento, oriundo da 15ª Vara Cível, da comarca da capital. O agravante é o Unimédio João Pessoa, agravado Wellington Lucena de Araújo. O barradores João Alves com a palavra. Não tem... O advogado não está presente, porque foi pedido... Foi pedido a preferência com sustentação. Não está presente o advogado. Mas esse caso do barradores João Alves é aquele do doutor Hermano, que não está presente em nenhum deles. Pois não. Então, eu vou fazer o resumo. Leirei a emenda. Caso necessário, vou ler o voto como por. Perfeito. Índice de agravo interno em agravo de instrumento. Dispensa do julgamento do primeiro, em razão do esgotamento da matéria. Ausência de prejuízo às partes. Agravo interno prejudicado. Julgamento do agravo de instrumento, na ação de obrigação de fazer. Paciente em grave estado de saúde. Negativa de cobertura do plano de saúde para tratamento. Fornecimento de medicamento oncológico. Ameaça ao objeto contratual. Dignidade da pessoa humana. Atendimento que se impõe. Tutela antecipada. Deferida. Manutenção. Desprovimento do recurso. Desprovimento do agravo de instrumento. Agravo interno pré-rejudicado. Votando. Vossa Excelência, então, julga prejudicado o agravo interno e pelo desprovimento do agravo de instrumento. Desprovimento do agravo de instrumento. Eu também acompanho, Marcos, por gentileza, o resultado do julgamento. Resultado. Negou o desprovimento do agravo de instrumento, julgando desprejudicado o agravo interno, nos termos do voto relator, unânime. Votando. Na sequência de preferência, tem um, que é de relatoria do barra do Fred, que é o 43º, mas parece-me que nem o doutor Hermano se encontra, nem o do apelado, o doutor Alan Reus. Eu indago a Marcos, se ambos os advogados não estão presentes. O barra do hotel, por exemplo, no momento, não. Perfeito. Então, eu faço o pregão, de Bador Fred, do 43º, que V. Exª também faz o resumo do voto, porque já temos antecipadamente a informação. A apelação civil e recurso adesivo é o 43º, oriundo da 14ª civil da capital. Apelante é Unimed, João Pessoa, Cooperativo de Trabalho Médico. O que é apelado recorrente é Elvina Amália Faltão Mugel. V. Exª, com a palavra. Também fazendo a leitura da emenda, se necessário, eu volto como um todo. É uma apelação e recurso adesivo, ação de ressarcimento de valor e reparação por danos morais, procedência do primeiro grau, dupla resignação, entrelaçamento, exame conjunto, negativa de cobertura, descalimento, quadro clínico da paciente, documentos médicos atestando necessidade de prótese, responsabilidade do plano de saúde, existência, negativa de autorização, dano moral, inocorrência, ato ilícito, comprovação, ausência, dever de indenizar, inexistência, majoração, impertinência, reforma do deciso, provimento parcial do apelo e desprovimento do adesivo. Então, neste caso, Sr. Presidente, eu estou dando provimento parcial ao apelo da Unimed para afastar a indenização por danos morais e negando provimento ao adesivo que pretendia a sua majoração. Perfeito. Desbargador João Alves? Eu acompanho também, inclusive, porque a majoração em danos morais era muito pequena, R$ 3 mil, e, de fato, não restou comprovado. Estou acompanhando o relatório. Perfeito. Marcos, eu acompanho também na Índica. Vamos ao resultado do presente voto, Marcos. Fica assim, então, o resultado do julgamento do 43º. Deu-se provimento parcial ao apelo e negou-se provimento ao adesivo no termo do voto relator unânime. Bom, dando sequência, Desbargador Fred, vamos para um outro de V. Exª, que é o número 2 da pauta. Esse me indago a Marcos porque parece-me que são apelante e apelado. Alberto Jorge, pela parte apelante, o advogado, e doutor Leopoldo Wagner, pela parte apelada. Ambos estão presentes? Estão sim, Eduardo. Estão sim, Eduardo. Estão sim, Eduardo. E, principalmente, às 8h30 da nossa sessão, aqueles advogados que pediram preferência e que, porventura, não estiverem presentes, nós damos segmento, normalmente, à pauta, apenas o relatório e o resumo é feito pelo relator. E aí, damos o resultado também. Foi assim que foi feito até o número, até o nono da pauta, por preferência. Vamos agora ao décimo. Eu peço a Marcos, então, que coloque ambos os advogados, doutor Alberto Jorge e doutor Leopoldo Wagner. Vá, eu tenho dois Leopoldos aqui. Eu vou colocar os dois e aí depois eu retero um. Tá. Leopoldo... Só tem um Leopoldo solicitado, então tem dois usuários aqui. Eu vou incluir os dois na sala e qualquer coisa eu removo um. Perfeito. Mas eu acredito que só tem ele mesmo. Eu acho que ele botou os dois, porque não existe outro Leopoldo. É, porque tem dois aqui, não. E apenas também a título de informação, porque eu acho que esse crédito é importante sempre darmos essa contribuição, sobre o ponto de vista da antecipação das decisões que vão ao encontro da parte que pediu preferência, foi uma sugestão do doutor Hermano Gadelha, que é o advogado que aqui estava como advogado da Unimed. O doutor Hermano sempre traz boas contribuições, foi uma sugestão da parte dele. Eu queria fazer esse registro, que foi perfeitamente adotado pelo advogado João Alves, advogado Fred, minha pessoa, como uma forma de acelerar. Mais uma vez, então, agradecemos aqui de público o doutor Hermano por sua contribuição. Nada, Marcos. Doutor Alberto, nos escuta? Escuta, excelência. Estou sendo ouvido também? Também. Muito bem. Sua imagem e seu som estão muito bem. Seja muito bem-vindo. Doutor Leopoldo, bom dia. Excelência, nos escuta? Doutor Leopoldo? Eu acho que o doutor Leopoldo está sem o microfone ativado. Doutor Leopoldo? Doutor Leopoldo? Doutor Leopoldo, Vossa Excelência nos escuta? Doutor Leopoldo, nós estamos sem o seu áudio. O seu som não está ativado. O microfone. Pronto, perfeito. Agora sim. Bom, eu vou fazer o pregão. É o segundo da pauta, relatoria do desembagador Fred Coutinho. O segundo da pauta é uma apelação cível oriundo da primeira vara da comarca de Sapé. Apelante é Liederson Souto de Lima, cujo advogado é doutor Alberto Jorge, e o apelado é o município de Sapé, que tem aqui na advocacia, doutor Leopoldo Wagner. Desbarrador Fred com a palavra para relatório, e em seguida passa a palavra ao doutor Alberto, e depois ao doutor Leopoldo. Baldo Fred. É, tegra da Câmara. É uma apelação interposta por Liederson Souto de Lima contra a decisão proferida pelo pelo juiz de direito da primeira vara da comarca de Sapé, com soltação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de tutela de evidência, ajuizada contra o município de Sapé, que julgou improcedente procedente do pedido. Nas razões, a parte recorrente postulou a reforma da sentença, alegando, em resumo, que se submeteu ao concurso público realizado pelo município de Sapé, quando atingiram a certa posição para o cargo de merendeiro, fazendo juiz à nomeação frente às vagas fugindo do prazo de validade do certame, defendo a inviabilidade de se aplicar à interpretação restritiva ao precedente obrigatório do STF, como fez a sentença, pugnando pelo prometo do reclamo. As contras-razões foram apresentadas, pedindo a manutenção do julgado e feito no remetido ao enxergo-punto, é o relatório. Doutor Alberto, seja muito bem-vindo com a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, e logo quero saudar as vossas excelências, os novos desembargadores que compõem essa coluna da Câmara, bem como o nosso servidor doutor Marcos e o meu nobre colega doutor Leopoldo Wagner, bem como os demais que nos assistem por meio do sistema online, do YouTube. Senhores desembargadores, essa insustentação oral será breve e objetiva. O meu representado, ele logrou o êxito no concurso público na sétima posição e era um concurso previsto para cinco vagas, as cinco vagas foram chamadas do início de classificação geral e um dos cinco desistiu e foi exonerado. a pedido, o Flávio, o quarto colocado. Consequentemente, foi chamada a sexta colocada, a pessoa imediatamente à frente do meu representado. Ocorre que aconteceu outro fato relevante e que resolverá, no meu entender, a matéria. Existe nesse concurso uma vaga destinada à cota racial. Foi nomeada e também, no decorrer da validade do concurso, ela pediu exoneração e, consequentemente, abriu esta vaga. Ocorre que, após ela, não há nenhum outro classificado para a cota racial. Consequentemente, lei federal 12.990, de 2014, que instituiu a possibilidade de reservas de cotas raciais em concurso público, diz que, quando não há mais cadastro de reserva na sequência, aquela vaga vai para a vaga geral. Consequentemente, abriu-se a possibilidade da convocação do século colocado, que é o meu representado. A prefeitura assim não fez. Nós buscamos o judiciário que fez uma interpretação restritiva do precedente do STF, no sentido que, estando fora das vagas originárias do concurso, não tem direito a ser nomeada. Mas nós entendemos que, por essas particularidades, surgiu o direito líquido e certo do nosso representado e, por isso, estamos aqui manejando esse recurso pela ação no sentido de reformar totalmente a decisão. Grato pela atenção de todos, pedimos o provimento do nosso recurso e aguardamos aqui o final do julgamento. Roberto, muito obrigado. Eu, de imediato, passo a palavra a doutor Leopoldo para a sua sustentação pelo prazo regimental. Seja bem-vindo, doutor Leopoldo. O microfone de Vossa Excelência está desativado. O importante é que... Esse vermelhozinho que fica aí do lado esquerdo da tela é o ícone vermelho. Pronto, agora sim. Pronto. Não estamos ali escutados, doutor Leopoldo. Está havendo algum problema, não sei se... Ainda não. Não estamos. É que o ícone do seu microfone ficou desativado. Estava ativo, ele até aparecia na tela, mas agora nem mais na tela ele está aparecendo. Está aparecendo. Na hora que o senhor clicou alguma coisa do lado direito, ele desapareceu. Está aparecendo. Ainda continua, sem o áudio perfeito, pedi o auxílio de um técnico uma técnica nesse caso qualquer coisa tem um outro usuário de vossa excelência que pode ser ativado, pela tela está admitido ambos agora perfeitamente excelente, eu agradeço a técnica o apoio e agora vossa excelência com a palavra pelo prazo regimental dos 15 minutos com a palavra vossa excelência excelentíssimo senhor presidente excelentíssimo desembargador relator doutor Fred excelentíssimos desembargadores excelentíssimo representante Michele Pucco, colega advogado o caso aqui é bem simples o apelante realmente ele foi aprovado mas ele foi aprovado fora das águas prevista no edital número 1 2016 para o cargo de merendeiro nesse tema o entendimento da doutrina e da jurisprudência pátria caminha no sentido de que a aprovação em concurso público fora das águas previstas nas normas editalícias gera para o candidato aprovado mera expectativa de direito sobretudo na hipótese dos autos que tinha 5 vagas e ele foi aprovado no sétimo lugar portanto ele foi aprovado fora do número de vagas prevista o entendimento nesses casos quando você é aprovado fora das águas previstas é que inexiste qualquer e inexistindo qualquer preterição na ordem classificatória será discricionário a administração o ato de nomear significa o ato de nomear é discricionatório do da administração pública não é um direito adquirido estão me ouvindo? Alô? Estamos lhe ouvindo muito bem e vendo você pode prosseguir Tudo bem então dessa forma o STJ já afirmou o entendimento nesse sentido não só o STF na decisão brilhantemente dada pelo juiz da comarca de Sapé como também o STJ já afirmou o entendimento nesse sentido de que se houve uma aprovação fora das águas previstas no edital não existe o direito a ser nomeado de imediato existe sim a possibilidade de nomeação pela administração por conveniência da administração e não como quer o apelante ser nomeado de imediato como se o direito dele tivesse sido alcançado com sua aprovação só os cinco primeiros colocados é que tinham esse direito porque o edital era claro tinha cinco vagas e os cinco primeiros colocados já foram nomeados ele é o sétimo colocado com base no que foi dito e nas decisões do STJ e do STF se requer que seja mantida integralmente a sentença fora discutida muito obrigado senhor agradeço a vossa excelência pela participação e devolvo de imediato a palavra ao ilustre relator de Badofre eu vou tentar sintetizar uma situação interessante parabenizo os dois advogados que participaram com as suas sustentações orais neste caso o Yenderson Souto de Lima que é o apelante ele prestou um concurso público ao município de Sapé nos termos do edital 002 de 2016 e restou classificado ele não foi nem ainda aprovado mas classificado na certa posição porque fora do número de vagas ofertadas que era de 5 para ampla concorrência e 1 uma vaga para cotas raciais no cargo de merendeiro portanto a princípio fora de vagas ele foi classificado fora do número de vagas foram aprovados Gerlana Gomes da Silva Elton Giovanni de Sousa de Oliveira Daniel Silva do Santos Flávio Roberto Coutinho Maciel Aline Santos de Mello esses 5 foram aprovados nas vagas para ampla concorrência e a candidata José Uma dos Santos Freitas Dias foi a única aprovada para a vaga resguardada nas cotas raciais durante o prazo e validade surgiram nuances do tipo foi chamada foi nomeada Maria Sandra Bulhões do Nascimento sexta colocada por quê? porque aconteceram duas dois fatos o Flávio Roberto Coutinho Maciel que era o quarto colocado teve sua portaria desfeita de número 514 de 2017 foi tornada sem efeito pela 527 de 2017 e Jorge Selma dos Santos Freitas Dias foi exonerada então neste caso o edital 002 ele é muito claro no item 14 quando diz as vagas definidas no capítulo 2 deste edital para os candidatos negros ou afrodescendentes que não foram providos por falta de candidatos por reprovação no concurso serão preenchidos pelos demais candidatos com o instinto observância a ordem classificatória é o caso ou seja quando se exonera a José Selma dos Santos Freitas Dias surge a vaga na minha visão para a que se aproveite e se nomeie dentro do mundo de vagas ele não mais está fora da vaga passa para o século tendo em vista as duas exonerações que aconteceram a de Flávio Roberto Coutinho Maciel e de José Selma dos Santos Freitas Dias e neste caso senhor presidente eu estou dando provimento e dizendo que realmente como o doutor Leopoldo diz há uma certa discricionariedade da administração nas nomeações mas esse ato discricionário com a conveniência e a oportunidade ele não pode se sobrepor a um direito subjetivo conquistado pelo cidadão principalmente quando o cidadão almeja ingressar no serviço público de forma legítima e pelas portas da frente então senhor presidente resumindo meu voto eu estou dando provimento ao apelo reconhecendo que existe a vaga em decorrência das duas exonerações ou seja surgindo o direito de Lienderson Lienderson Souto de Lima ser nomeado para o cargo de merendeiro do município de Sapé é como estou votando dando provimento ao apelo excelência então vai no sentido de dar provimento eu também o acompanho e fazendo apenas uma observação daquilo que foi trazido pelo advogado doutor Alberto que é a questão da inexistência de um outro candidato na condição em que foi proposta a vaga para aquela cota evidentemente de necessidades especiais então ficou muito bem posto no voto você já tinha visto aqui já anteriormente e agora acompanho na íntegra o advador João Alves Sr. Presidente eu também estou acompanhando com o pequeno acréscimo de que o STJ no RL 837311 determinou que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no etólico do concurso público terá direito subjetivo a nomeação quando ficar demonstrado o surgimento ou criação de vagas durante a validade do concurso no caso dos autos as nomeações feitas com o número inicial do cargo ofertado que é de 5 mesmo com as exonerações feitas demonstra o interesse da administração em preencher as vagas existentes desaparecendo aí a o interesse da administração mencionado pelo advogado da tribuna então com o número de candidatos nomeados 5 e durante a validade do concurso surgiram essas vagas por conta de exoneração o candidato de exonerações o candidato terá o direito subjetivo a sua numeração a sua nomeação já assegurado pelo STJ nesse caso houve sim preterição à parte e nesse caso merece provimento do seu recurso acompanho na íntegra o novo repartimento vamos então ao resultado do julgamento Marcos hoje em beleza do número 2 da pauta seguida de resultado julgamento do segundo deu-se provimento o apelo nos termos do voto relatou unânime fizeram sustentações orais o doutor Alberto Jorge Souto Ferreira em favor do apelante e o doutor Leopoldo Wagner Andrade da Silveira pela parte apelada e a ambos agradeço pelas excelentes participações muito obrigado obrigado excelência e um bom dia de trabalho para todos vamos então agora ao próximo pedido de preferência como disse ao quadragésimo oitavo da pauta eu pergunto ao doutor Marcos se os advogados doutor José Samarone ou doutor Delosmar Domingos Mendonça ou ambos estão presentes para fazer empate não aqui no momento não nenhum nem outro então o advogado João Alves farei o pregão e vossa excelência pode fazer o resumo já que tivemos antecedência é o quadragésimo oitavo da pauta agravo de instrumento oriundo da comarca de Uirauna agravante Hamilton Fernandes da Silva o agravado é o Ministério Público da Paraíba vossa excelência com a palavra igreja Câmara eu adoto como relatório o pregão feito por vossa excelência e aí eu vou ler a emenda que é autoexplicativa se necessário lerei o voto como um todo agravo de instrumento em ação civil pública por ato de improbidade vereador municipal afastamento das suções do seu cargo em virtude de suposta fraude na contratação de locação de veículos medida necessária para boa instrução do processo tutela de urgência concedida em primeiro grau manutenção desprovimento do recurso e na emenda propriamente dita eu arremato dizendo o seguinte como o recorrente é presidente da Câmara de Vereadores ele tem total controle e acesso a todos os documentos e contratos celebrados além do acesso irrestrito aos computadores da casa legislativa o que torna-se perigoso para a correta instrução processual razão pela qual desprovendo o recurso Vador Fred acompanhando eu também acompanhando da mesma forma vamos ao resultado do julgamento Marcos 48º fica assim o resultado do julgamento negócio provimento a recurso nós temos o outro relator unânime na sequência é o o primeiro da pauta que houve o adiamento de minha relatoria e na sequência o 25º do Vador Fred esse também já entrou no julgamento não né não não é verdade esse aqui está pela parte agravada o doutor José Pires Rodrigues Filho e doutora Laura Lúcia Mendes um dos dois estão presentes ou ambos Marcos tem a doutora Laura passa inserir a doutora Laura para fazer o pregão do 25º de relatoria do Vador Fred com gentileza doutora Laura é advogada de qual parte aí doutora Laura aqui está como parte aqui na pauta que eu não inserir naquela nova fase que nós estamos apresentando aqui doutora doutora Laura que pudesse desligar o seu telefone só para desativar sim agradeço doutora Laura doutora Laura nós temos nós temos aqui nós temos aqui uma técnica de julgamento porque nós fornecemos antecipadamente as minutos aos colegas e neste caso o nosso voto está indo pela pretensão do seu constituinte ou seja então irei ler a emenda se necessário o voto como um todo ou seja é um agravo instrumento plano de saúde fornecimento de medicamento tutela de urgência insurgência com relação ao prazo estipulado para cumprimento da obrigação desse cabimento multa diária exorbitância inocorrência razões apresentadas insuficientes para alterar o senso combatido relevância da fundamentação ausente manutenção do deciso desse provimento então senhor presidente vereador João Alves da Grécia Câmara eu estou neste caso negando provimento ao agravo de instrumento e mantendo a decisão recorrida perfeito doutora Laura gostaria de fazer algum pronunciamento ou abdica da sustentação desembargador excelência bom dia só queria agradecer pela oportunidade e eu me dou que está aceita nos vossos desembargador Fred perfeito eu colho o voto do desembargador João Alves eu acompanho o senhor presidente em todos seus termos ela também acompanha em todos seus termos vamos ao resultado do julgamento fica assim fica assim o resultado do julgamento negou-se provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator unânimo presente à sessão a doutora Laura Lúcia Mendes de Almeida em favor da parte agravada a quem agradecemos a sua participação eu que agradeço desembargador tenham todos um bom dia excelência bom dia e um bom trabalho a vossa excelência vamos então dar seguimento aos pedidos de preferência seria o décimo da pauta mas também entrou naquela sistemática agora vamos ao vigésimo segundo há uma sequência aqui de processos cujo advogado é o doutor Valdir Santos ele está presente Marcos está afirmado colocar o doutor Valdir porque podemos fazer aquela indagação porque parece-me que a matéria seria a mesma e ele poderia fazer uma única sustentação oral porque se for aquela mesma tese já há um ponto pacificado aqui em relação ao vigésimo segundo há uma sequência aqui de processos cujo advogado é o doutor Valdir Santos ele está presente Marcos bom dia excelências doutor Valdir porque podemos fazer aquela indagação porque parece-me que a matéria doutor Valdir seja muito bem-vindo eu indago a vossa excelência se esses processos na sequência o vigésimo segundo quadragésimo quarto o oitavo peço cujo advogado é o doutor Valdir Santos ele está presente eu peço eu peço a doutor Valdir que se ele estiver ligado com o youtube também que ele possa acabei de fechar acabei de fechar excelência dando este retorno exatamente eu indago a vossa excelência se o objeto é o mesmo aquela questão das taxas declaradas ilegais e a consequência da busca dos juros nessas ações exatamente excelência inclusive eu tinha também uma outra ação pautada era o número 52 mas já foi informado pelo doutor Marcos que ela já foi julgada inicialmente não sei se vossa excelência chegou a presenciar mas nós hoje inauguramos uma nova forma de vamos dizer julgamento antecipando aqueles votos em que vamos ao encontro do pensamento da parte que pediu preferência por exemplo se vossa excelência pediu pelo desprovimento o advogado julgou pelo desprovimento então não há necessidade de colocá-lo em pauta e aí a gente antecipa o resultado foi isso que aconteceu no 52 perfeito então se pudéssemos fazer já que vossa excelência disse que a matéria é a mesma o debador Fred Coutinho inaugura essa sequência de julgamentos que vossa excelência faz a sustentação é o vigésimo segundo quadragésimo quarto e o oitavo de minha relatoria e aí vossa excelência faria apenas uma sustentação oral e aí daríamos o resultado porque há um entendimento pacificado já dessa matéria aqui exatamente 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 então eu passo a palavra ao debador Fred para o vigésimo segundo antes de fazer no pregão evidentemente o vigésimo segundo da pauta relatório debador Fred agravo de instrumento agravo interno 14ª vara cível da capital agravante é Dibens Leasing SA e o agravado é Ana Maria da Silva Borges de barulho Fred com a palavra Sr. Presidente a Câmara trata-se de agravo interno interposto por Dibens Leasing SA arrendamento mercantil contra a decisão monocrática que é o fundamento de violação princípio da dialeticidade recursal não conheceu da apelação interposta no atinente ao seu mérito em suas razões a recorrente defende a impropriedade da decisão agravada alegando ter decorrido de modo discorrido de modo específico acerca de sua resignação pontuado sobre o principal ponto da lei e destacado que é a pretensão autoral evidencia a ofensa segurança jurídica e sustenta a um só tempo e impugnado os fundamentos da sentença ao consignar que a decisão equivocada da condenação narrando inclusive que uma vez satisfeita a obrigação principal decai o eventual pleito acessório pois presume os pagos nos termos do artigo 3.2.3 com o artigo 92 do Código Civil argumento do sim e atacada a questão referente a incidência da correção monetária sobre os danos materiais bem ainda que se a parte autora pleiteia a restituição dos juros em caso delas derivadas ou prendendo eixo como acessório data máxima venda não há óbice para discorrer sobre a previsão nas carentes requer por fim a reconsideração do deciso e não sendo este entendimento que o recurso seja submetido ao julgamento colegiado relatório senhor doutor Valdir com a palavra pelo prazo regimental excelências bom dia bom dia a todos os presentes aos servidores aos membros dessa colenda câmara em relação a este processo como bem relatado pelo iminente relator não só em relação a esse mas como em relação aos outros três como vou fazer uma sustentação única tratarei da questão de uma forma mais generalizada em relação a essas ações que inclusive já conheço o entendimento dos senhores em relação a essa matéria nesses três processos trata-se de um ajuizamento de uma segunda ação após o ajuizamento de uma primeira ação onde se tem declarada a nulidade a ilegalidade das cobranças de determinadas taxas e tarifas e em decorrência dessa ação inicial se ajuiza uma ou outra ação para a cobrança exclusivamente dos juros contudo essa análise entende o banco recorrente que esses valores já foram devidamente restituídos na ação inicial que esses acessórios seguem o principal que já foram devidamente resolvidos na primeira ação estando inclusive abarcados pela coisa julgada não podendo ser mais uma vez reanalisada a questão de forma a trazer insegurança jurídica como requerido pelos recorridos então no caso em específico existe também uma preliminar de prescrição uma vez que a contratação ocorreu em 2009 e o ajuizamento ocorreu em 2015 estando portanto tendo ocorrido aí a prescrição trienal estando inclusive fulminado o direito do recorrido a rediscutir essas questões mais uma vez principalmente pelo fato também de ter ocorrido a coisa julgada em relação da propositura de uma demanda anterior para discutir essa questão então deveria os autores terem esmiuçado a primeira ação de forma a requerer todos os direitos ali indicados e caso isso não tivesse sido deferido na primeira ação que isso deveria ter sido objeto de recurso ou embargos enfim na primeira demanda então isso causa uma sobrecarga ao judiciário isso é um excesso do direito protestativo também no sentido de que os autores de tempos em tempos ajuizam ações sobre o mesmo contrato sobre a mesma matéria requerendo coisas e teses diferentes então é assim que finalizo a sustentação de forma a pleitear pugnar pela improcedência das demandas pelo quanto que foi exposto e agradeço eu agradeço a vossa excelência e devolvo de imediato a palavra ao Eduardo Fred está sem o áudio Eduardo Fred Eduardo Fred está sem o áudio você vê se está sem o áudio Eduardo agradeço no voto agradecendo a participação do Calzito na sua sustentação oral eu digo que não vejo motivo para mudar a decisão recorrida tendo-se em vista que realmente na minha ótica violou o princípio da dialeticidade recursal e naquele momento não se conheceu da apelação interposta no respeitamento a seu mérito pois na minha visão foi feita as razões foram feitas de formas genéricas e sem maiores delongas não encontro razões para reconsiderar a decisão pois a insurgente não apontou nenhum argumento capaz de mostrar o desacerto no entendimento anteriormente exarado eu digo isso pois não impugnou especificamente a razão de decidir que conduziu a procedência parcial do pedido exordial a saber que se o principal isto é as tarefas foram consideradas ilegais resta evidente que os encargos que sobre elas foram aplicadas também o são então neste momento eu estou negando o provimento ao agravo interno e mantendo a decisão recorrida excelência então nega o provimento ao agravo interno eu acompanho o Dibardo João Alves também tem um problema de uma pré-judicial Dibardo o Fred está rejeitando também rejeita a prejução rejeitando perfeito então eu estou acompanhando na íntegra a matéria é pacificada na câmara eu estou acompanhando Marcos vamos ao resultado então desse julgamento vamos assim na sequência mesmo já tendo feito a sustentação fica assim o resultado negocio provimento ao agravo interno no sistema de voto relator unânime esse foi o 22º fazendo sustentação oral do doutor Valdir Santos Araújo Ferreira vamos agora ao próximo é o 44º relatoria do vador João Alves e do vador João Alves como já houve a sustentação oral vossa excelência pode então fazer um resumo evidentemente é um embargo de declaração inclusive não há sequer sustentação oral não vai só fazer o pregão rápido então embarcada relação terceira vara civil da capital embarcada Diogo Augusto Silveira embarcada do Banco Itaucar vossa excelência com a palavra vossa excelência com a palavra de vador João Alves senhor presidente a igreja câmara cuida-se de embarcados declaratórios opostos por Diogo Augusto Silveira Ferreira contra a corda desta câmara que negou conhecimento ao recurso interposto pelo Banco Itaucar de S.A. em face do Ordem Bargan a inconformação do embargante é que a câmara não condenou o banco em honorários advocatícios e no final o público colocou o acolhimento dos embargos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes no voto eu digo o seguinte ainda obstante tenha sido negada a pretensão reacusal da instituição financeira com a consecutária a manutenção da sentença colo que tange a condenação da referida empresa deixou-se realmente de majorar a condenação no que diz respeito aos honorários repulsais na forma do artigo oitenta e cinco parágrafos primeiro e onze do código de processo civil que diz a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor e o parágrafo onze diz o tribunal ao julgar ao julgar recurso majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho realizado em grau de recurso observando conforme o caso o disposto dos parágrafos segundo a sexto sendo vedado ao tribunal no conto geral a fixação de honorário devido ao advogado do vencedor ultrapassar os limites estabelecidos nos parágrafos segundo e terceiro para a fase de conhecimento ou seja não pode majorar além de 20% realmente tratou-se de uma de uma omissão da câmara eu estou acolhendo os embargos declaratórios atribuindo os efeitos infringentes para integrar o acorde impugnado majorando com a rima no artigo oitenta e cinco parágrafo segundo o CPC os honorários subvenciais arbitrados em face do banco embargado a alçada de 20% sobre o valor da condenação é o voto senhor presidente com excelência então acolhe os embargos estou acolhendo com embargos infringentes com embargos infringentes bar do fredo com voto acompanhando eu acompanho de igual forma Marcos o resultado deste quadragésimo quarto fica assim o resultado de embargos acolhidos com efeitos infringentes nos termos do voto relator ânime presente o doutor Valdir Santos Araújo Pereira em favor da parte embargada e vamos então para o oitavo da pauta que é a sequência de preferências pedidas pelo doutor Valdir cujo objeto é o mesmo e eu faço o pregão do oitavo nesse momento oitavo oitavo da pauta é uma apelação civil oriundo da oitava vara civil da capital o apelante é Banco Itaucard S.A. apelado José Pereira da Costa Filho esse aqui é daqueles casos em que já enfrentamos por diversas vezes e que o padronizou-se até vamos dizer assim até o petitório e as situações apelatórias aquela situação muito bem colocada pelo doutor Valdir da primeira parte onde se declaram ilegais as taxas e em outra ação se requer a cobrança dos juros e como já dito aqui pelo Eduardo João Alves Eduardo Fred matéria extremamente já debatida e discutida pacificada inclusive na questão da coisa julgada e na última sessão também debatemos com tranquilidade então por essa forma eu estou rejeitando a preliminar e as prejudiciais e no mérito estou pelo desprovimento do apelo é como estou votando Simbardô Fred Simbardô Simbardô João Alves Acompanhando Qual é a fundamentação seu presidente Perfeito Vamos então ao resultado do julgamento do oitavo Fica assim então Rejeitadas a preliminar e as prejudiciais no mérito o negócio provimento o apelo nos termos do voto relator fez sustentação oral presente aliás e fez sustentação também ao início o doutor Valdir Santos Araújo Ferreira em favor da parte apelante e agradeço a contribuição do doutor Valdir pelo resumo nos votos que foram aqui colocados muito obrigado pela sua participação Está desligado o microfone Vossa Excelência está desligado Perdão Excelência já liguei eu queria fazer um pedido se fosse possível a leitura da emenda do número 52 que eu não consegui acompanhar por conta dessa nova sistemática O 52 é de relatoria do Bador João Alves a leitura da emenda Bador Está desligado o microfone do Bador João Alves Pois não é um processo já julgado em tese nós não poderíamos nem mexer mas vou ler a emenda é verdade apelação cível ação de indenização por danos morais um lado com anulação de débito não apresentação de contrato dívida inexistente inscrição do consumidor em cadastro de restrição de crédito registros pré-existentes ausência de demonstração da ilegalidade dos demais suma 385 do STJ aplicabilidade dono moral não configurado reforma da sentença nesse ponto provavelmente parcial do STJ agradeço excelências satisfaz doutor Valdir o que é que lê mais o final não perfeitamente satisfaz satisfaz agradeço mais uma vez e desejo uma boa sessão a todos um bom dia obrigado doutor Valdir vamos dar então seguimento a nossa aliás o 23º já foi julgado Eduardo Fred era aquele de preferência só temos mais um que é o 36º relatoria do Eduardo Fred a advogada é Jaqueline Cartacho ela está presente e Marcos não está presente então Eduardo Fred eu faço o pregão e vossa excelência aí faz o resumo do seu voto para encerrarmos então a sessão 26º é uma apelação cível oriundo da comarca é 26º ou 36º 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 apelação cível 4ª Vale de Cabedelo apelante município de Cabedelo apelado Maria Viceline e Silene de Oliveira Passos desembargador Fred com a palavra senhor presidente adoto como relatório anúncio feito com vossa excelência é uma matéria já passada em cada ele elementa se necessário o voto como todo é uma apelação a ação de cobrança procedência parcial em primeiro grau conformismo do promovido prestação de serviço servidor contratado sem concurso público violação ao artigo 37.2 da Constituição Federal contrato nulo direito ao FGTS matéria decidida em sede de repercussão geral no STF direito devido a pena aos 5 anos que antecederam o ajuizamento da ação manutenção do deciso desse provimento do recurso então senhor presidente estou negando o provimento ao recurso e mantendo a certeza recorrida perfeito então eu acompanho vossa excelência Eduardo João Alves também estou acompanhando senhor presidente integralmente acompanho integralmente então o voto fica assim o resultado do indicamento Marcos negou esse provimento ao apelo nos termos do voto do relator unânime esse foi o resultado do 36º e aí temos agora o restante dos processos que vão ser julgados em bloco porque não temos mais sustentações orais e acredito que encerramos tão rápido vamos dizer com as sustentações em face também da ausência de muitos advogados em que pese terem colocado as preferências não estavam presentes para as discussões na sala de julgamento Marcos a minha parte não há qualquer modificação do voto nem divergência com nenhum perfeito do Bador Fred perfeito esses são votos do PJE eu acredito que podemos voltar no PJE sem dúvida eu vou fazer aqui não sei a sequência de julgamento porque Marcos você enviou a relação enviou para o e-mail enviou a lixa filtrada depois desses resultados enviou agora eu estou abrindo aqui peço a paciência um pouco do ACS pronto está aqui a relação de julgamento vamos então aos resultados dos outros processos que estavam na pauta e que não foram objeto de sustentação oral nem pedido de preferência em minha relatoria processos número 13 14 e 17 negou-se provimento ao apelo nos termos do voto relator unânime número 5 rejeitada a preliminar no mérito deu-se provimento parcial recurso para julgar parcialmente procedente o pedido inicial nos termos do voto relator unânime número 6 rejeitada a preliminar acolhida prejudicial para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão autoral e assim reformar a sentença julgando o instinto feito com resolução de mérito com fundamento no 4872 do Código de Processo Civil restando prejudicado o mérito recursal nos termos do voto relator unânime o 7 e o 18 rejeitadas a preliminar e as prejudiciais no mérito do negócio provimento ao recurso nos termos votos relator unânime o 9 acolheu-se a preliminar de vício extrapetita anulando-se a sentença vergastada e com fundamento no artigo 1013 para o terceiro do novo Código de Processo enunciado ao administrativo 4 Superior Tribunal de Justiça julgo parcialmente procedente o pedido nos termos do voto relator unânime 11 111 Rejeitadas as preliminares e as prejudiciais 12 Rejeitadas as preliminárias e as prejudiciais no mérito deu-se provimento parcial ao recurso nos termos do voto relator unânime 12 rejeitadas as preliminares e as prejudiciais no mérito deu-se provimento ao recurso nos termos votos relator unânime décimo nono, deu-se parcial provimento ao recurso nos termos do voto relator unânimo vigésimo primeiro, rejeitadas a preliminar e a prejudicial de coisa julgada, o mérito não se conheceu da apelação interposta pelo réu e conhecido o apelo do promovente deu-lhe parcial provimento nos termos do voto relator unânimo terceiro, embargos rejeitados nos termos do voto relator unânimo e por último vigésimo, negou-se provimento ao apelo e ao exame nos termos do voto relator unânimo sequência do embargador Fred vigésimo nono, negou-se provimento ao apelo nos termos do voto relator unânimo, vigésimo sexto, deu-se provimento ao apelo julgando-se improcedente o pedido nos termos do voto relator unânimo trigésimo primeiro, rejeitada a preliminar, no mérito negou-se provimento ao apelo nos termos do voto relator unânimo, vigésimo oitavo rejeitadas as preliminares e a prejudicial, no mérito deu-se provimento parcial ao apelo nos termos do voto relator unânimo. Trigésimo, rejeitadas a preliminar e a prejudicial, no mérito negou-se provimento ao apelo nos termos do voto relator unânimo. Trigésimo segundo, rejeitada a preliminar no mérito deu-se provimento ao apelo nos termos do voto relator unânimo. Trigésimo terceiro, rejeitada a prejudicial no mérito deu-se provimento ao apelo para anular a sentença e, com fundamento no artigo 1013, parágrafo terceiro 1 do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente ao pedido inicial nos termos do voto relator unânimo. Trigésimo quarto, trigésimo quinto e quadragésimo, rejeitadas as preliminares e a prejudicial, no mérito negou-se provimento ao apelo nos termos do voto relator unânimo. Trigésimo nono, rejeitada a preliminar, numérito deu-se provimento parcial ao apelo nos termos do voto relator unânimo. Quadragésimo primeiro, deu-se provimento ao apelo do promovente e negou-se provimento ao apelo da promovida nos termos do voto relator unânimo. E, por último, 42º, rejeitada a preliminar, não se conheceu da remessa necessária e do apelo interposto pelo promovido e, conhecido a apelação da promovente, negou-se-lhe provimento nos termos do voto relator unânimo. Vamos agora aos votos do desbarrador João Alves, do processo eletrônico, número da pauta, 50º, negou-se provimento ao recurso nos termos do voto relator unânimo, 47º, conheceu-se em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-se provimento nos termos do voto relator unânimo. E, por último, 51º, rejeitadas as preliminares no método negou-se provimento ao recurso nos termos do voto relator unânimo. Encerrado, então, os votos que estavam na sequência, que não vieram à pauta por preferência, eu indago aos senhores desembargadores e à doutora Marilene, procuradora, que é um registro a serem feitos ou algum tipo de comunicação, para, em seguida, encerrarmos a presente sessão. A minha parte não, senhor presidente. Presidente, somente parabenizar pela celeridade processual a toda a Câmara, que, por exemplo, é do perfil da quarta Câmara e sempre encontrando o recurso adequado e o procedimento correto. Parabéns à quarta Câmara, a pessoa do presidente, o doutor Osvaldo, o doutor João, o doutor Fred. E o eficientíssimo servidor, o doutor Marcos Aurélio, supervisor, e sempre nos deu suporte. Parabéns, doutor Osvaldo e toda a Câmara. Obrigado, doutora Marilene. De fato, dá os parabéns ao doutor João Alves, ao doutor João Alves, ao doutor Fred, à nossa assessoria e à vossa excelência também. A vossa excelência também. É, sempre presente e muito atenta. Isso é muito importante. E a todos os advogados, de forma muito prestigiosa também, atendem e entendem, melhor dizendo, a mecânica, a dinâmica da própria sessão, e foi o resultado muito rápido. E agradecendo mais uma vez ao doutor João Alves, doutor Fred, doutora Marilene, a Marcos, eu declaro encerrada a presente sessão, pedindo, Marcos, que o técnico possa desativar a live no YouTube. Obrigada, doutor Osvaldo. Um abraço para vocês. Até a próxima. Um abraço para vocês.